Vem de ó Deus em meu anselho, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia. Amém. 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 Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no Seu templo, pois um abrigo me dará sob o Seu teto nos dias da desgraça. Interior de Sua tenda de esconder-me e proteger-me sobre a rocha, e agora minha fronte se levanta em meio aos inimigos. Amém. Ofertarei um sacrifício de alegria no templo do Senhor. Cantarei salmos ao Senhor ao som da harpa e em nos de louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus Pai exaltou com poder o Seu Cristo e fez dele o Senhor Salvador. Aleluia! Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver Na terra dos viventes. Aleluia! Oh Senhor, ouvi a voz do meu abelo Atendei por compaixão Meu coração fala convosco confiante E os meus olhos vos procuram Senhor, é vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face Não afasteis em vossa ira o vosso servo Sois vós o meu auxílio Não me esqueçais nem me deixeis abandonado Meu Deus e Salvador Se meu pai e minha mãe me abandonarem O Senhor me acolherá Ensinai-me, ó Senhor, vossos caminhos E mostrai-me a estrada certa Por causa do inimigo protegei-me Não me entregueis a seus desejos Porque falsas testemunhas se erguerão E vomitam violência Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver Na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver A terra dos viventes Aleluia Todas as coisas vêm de Cristo São por Ele e nele existem A Ele e a glória pelos séculos Aleluia Temos graças a Deus Pai onipotente Que nos chama a partilhar A partilhar na sua luz Da herança a seus santos reservada Do império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado No qual nós encontramos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue O Deus o invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados potestades Por Ele e para Ele foram feitos Antes de toda criatura Ele existe E é por Ele que subsiste o universo Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos A fim de terem tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai Que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Aprove-lhe também por meio dEle Reconciliar consigo mesmo as criaturas Pacificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por Ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Todas as coisas vêm de Cristo São por Ele e nele existem A Ele é a glória pelos séculos Aleluia Cristo, uma vez que permanece para a eternidade Possui um sacerdócio que não muda Por isso, Ele é capaz de salvar para sempre Aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus Ele está sempre vivo para interceder por eles Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha Santo, inocente, sem mancha Separado dos pecadores e elevado acima dos céus Ele não precisa, como os sumos sacerdotes Oferecer sacrifícios em cada dia Primeiro por seus próprios pecados E depois pelos pecados do povo Ele já o fez uma vez por todas Oferecendo-se a si mesmo Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia, aleluia Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia, aleluia Quando virão o Senhor ressuscitado Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia, aleluia Sim, em permanecer, diz, em vós minha palavra O que pedir, diz a meu Pai, certamente vos dará Aleluia A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamar-lhe de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome, seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus trocos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor E eu ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sim, em permanecer, diz Em vós minha palavra O que pedir, diz a meu Pai Certamente vos dará Aleluia Oremos a Cristo nosso Senhor Que ressuscitou de entre os mortos E está sentado à direita do Pai E digamos confiantes Cristo, Rei da Glória Ouvi a nossa oração Lembrai-vos, Senhor De todos os que se consagram ao vosso serviço Para que deem ao vosso povo O exemplo da verdadeira santidade Cristo, Rei da Glória Ouvi a nossa oração Concedei aos governantes e legisladores O Espírito de justiça e de paz Para que reine a concórdia Em toda a comunidade humana Orientai os caminhos de toda a humanidade Para a esperança da salvação E aumentai os bens da terra Para podermos socorrer todos os necessitados Cristo, Rei da Glória Ouvi a nossa oração Ouvi a nossa oração Cristo, nosso Salvador Que iluminastes o universo E chamastes para a vida toda a criatura Marcada pela corrupção Concedei a luz eterna Aos nossos irmãos e irmãs falecidos Cristo, Rei da Glória Ouvi a nossa oração Confirmemos agora nossos louvores E pedidos pela oração do Senhor A salveта pela bênção A Trenaz A Trenaz A Trenaz Amém. Amém. Ó Deus, que amais e restituís a inocência, orientai para vós os nossos corações, para que jamais se afastem da luz da verdade, os que tirasses das trevas da desgraça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe Imaculada Tu que és bela, doce eterna A Ti recorremos com confiança filial Nós que temos o coração lanchado pelo pecado E de forma tão inconstante Seguimos teu amado Filho Jesus Amém. Amém. Amém.